Salve, salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou Algo Crocs e hoje vamos de salão de treinamento na parte do Hades, né? Então já antes de começar a batalha, já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda e também compartilhe o nosso vídeo. Vou deixar as batalhas aí, o passo a passo para vocês ir acompanhando, é só fazer igual que dá tudo certo. Valeu, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!